Oi gente, bem-vindos e bem-vindas em outro novo vídeo. Hoje nós estaremos jogando Brookhaven. E sim, vocês querem ir nesse? Vocês acreditaram mesmo que a gente vai jogar Brookhaven? Não é só Brookhaven que a gente vai estar jogando todo dia e todo mês e todo ano em cada vídeo novo. A gente nós estaremos jogando um jogo que se chama Felipe. E como vocês estão vendo, é esse aqui, né? Sim. E se vocês quiserem estar me adicionando no Roblox, esse é o meu nome do Roblox, tá? Está bem aqui no... Onde está meu perfil. Já volto, tá? É esse aqui, pessoal. Eu acho que vocês já viram. E nós estaremos jogando esse jogo. Então, vamos começar. Pera, mentre está... Não sei se eu falei certo, mas... Mentre está carregando... Quando carrega... Ah, meu Deus. Já volto, tá? Vocês já sabem. Pessoal, eu não sei se vocês já sabiam, mas... A gente só vai estar jogando, tá? A gente já entrou, né? Vamos começar a pular. Ah, eu pulei errado. Deixa eu fazer esse negocinho e aí... Vamos lá. Eu tinha um amigo que... Não. Eu tenho um amigo que ele virou uma dessas cabeçonas. Uma dessas cabeçonas. Ainda bem que não está mais travando, né, pessoal? Nessa... Ué? Aê? Você não vai me pegar, hein? Ah, estou travadinho. Ah, não! Como que ele me pegou? Oxi! Como que ele me pegou, pessoal? Vocês viram? Oxi! Por que eu estou andando desse jeito? Ah, agora eu vou estar normal. Vou dançar. A dança do Nando! Vocês cabecinhas não vão... Meu Deus! Por que que não tinha saída? Onde que ia saída? Oxi! Pessoal, você sabe... Ah, eu estava aqui... Oxi! É que eu achei que eu estava nesse... Aqui... Não! Essa foi por pouco. Não. Eu não estou travando, né? Ah, pessoal... Oxi! Já que eu travei, eles não me pegaram? Como assim? Vamos sair aqui... Na verdade, não é aqui. É aqui. É, vocês caíram, eu acho. Eu acho. Já volto, pessoal. Quando eu chegar ao final, eu vou começar a gravar, tá? Porque isso está atrapalhando um pouquinho. Pronto, pessoal. Acabei de voltar e a gente acabou de chegar no final. Então, vamos para a etapa... Etape 2. Não sei se é etapa ou etapa. Mas comenta aí nos comentários se é um desses dois. Etape ou etapa. Porque eu estou confuso, né? Quando a gente chegar... Ah, melhor não. Eu achei que eu estava dançando. Beleza. Tem que tomar cuidado dessas cabeças gigantes. Não, não, não! Ah, não! Meu Deus. Pô, dá para mudar a roupa. Vocês vão ver como que eu vou estar, tá? Só deixa eu pausar para vocês verem como que vai ser meu avatar. E esse é o resultado do meu avatar. É uma galinha gigante. Nossa, essa galinha é engraçada. Olha como que eu sou gordo. É um galho, eu acho. Comenta aí nos comentários se é galinha ou galho. Porque eu estou confuso, eu esqueci. Beleza. Nós estamos passando muito rápido isso. Tem algumas partes que eu estou travando. Mas para mim eu não estou travando não, tá? Ah, não! Como que ele me pegou, pessoal? Oxi! Ó, pessoal. Se vocês estão escutando que eu estou falando meio baixo. Eu não sei como que eu posso arrumar minha voz. Porque... É tipo assim... Eu não sei. Hum... Meu Deus. Aí... Conseguimos, belezinha. E agora vamos voltar ao estado normal. Que é... Segunda pessoa... Não. Eu acho que é a terceira pessoa ou a segunda. Não sei. Você está aqui, cachorro? Tem uns cachorros querendo brigar com o meu gato. Olha esses cachorros. Eu já passei aqui? Ah, tá. Não! Quase que ele encostou em mim. Na verdade, quase que eu encostei nele. Não! Oxi! Saltar etapa? Como assim? É a Robux, né? Sim, eu acertei. É a Robux. Sempre tem que ser Robux de novo. Oxi! Eu voltei ao normal. Não, normal não. Eu voltei ao início. Ah, início não. Ah, não sei se é o início ou não. Eu estou confuso. Como que eu passo aqui? Não, aqui não tem a saída. Meu Deus! Ah, não tinha saída. Meu Deus! Que jogo será que tem? Tem esse do cachorro. Nossa, tem um monte. Estão vendo esse escape cabeça de macaco? Não, macaco não. Animal. Eu nunca joguei esse. É cabeça de animal. Tá escrito em espanhol. Bora jogar esse? Mientras. Não sei se eu falei certo. Mas quando está carregando. É... Eu vou voltar, tá? Pessoal, eu não sei se está certo. Mientras. Como que eu falo. É... Eu acho que está certo. Você se entende, né? Nossa, uma cabeça de macaco. Não, estou travando. Ah, não! Esse travamento está me... Está me incomodando demais. Não, incomodando não. É... Está me atrapalhando. Não incomodando. Sim. Está me atrapalhando. Essas... Essas cabeças de macacos parecem... Lembra muito ao Felipe. Beleza. Já que eu nunca joguei esse jogo... A gente está conseguindo passar. Oxi! Ah! Estava aí a saída. Meu Deus. Eu não vi. É aqui ou lá? Ah, é aqui. Belezinha. Vamos ser a primeira pessoa. Porque assim... Tem muita chance que não vai travar. Não! Ah, não! Meu Deus! Isso não vale. Na verdade, vale sim. Porque é o jogo. Beleza. Não! Não! Ah! Vou mudar meu avatar, tá? Pessoal. Eu tinha saído daquele jogo porque tinha um dos meus amigos que me convidou nesse jogo. Eu acho que eu vou pausar para... Para... Para jogar outro jogo, porque esse jogo está travando demais. Pessoal, o meu amigo, ele me enviou mensagem. E... Eu vou estar jogando com ele. Sigam ele também, porque ele tem um canal. E ele está com bem poucos inscritos. Ele está com 20 inscritos. Mas isso não importa. Vocês podem estar ajudando ele. Ele para estar... Meio que... Ele ter muitos inscritos. Então, já volto para eu jogar com ele, tá? Pessoal. Já volto. Pessoal, eu tive que sair do Roblox para... Enviar mensagem para ele, tá? Eu acho que ele já está jogando. Eu não sei, pessoal. Mas, bora lá. Mientras está carregando... Se vocês não estão entendendo o Mientras... Estou falando nos comentários. Ou eu estou falando errado e vocês estão entendendo. Porque eu não sei ver o português, não. Tá? Oxi. Ele me mandou jogar com ele e ele nem está jogando. Vou ter que voltar, tá, pessoal? Meu Deus, pessoal. O meu amigo, ele... Ele falou para nós jogar esse jogo que está aqui. E ele nem está jogando. O perfil dele é esse aqui. Ele nem está em linha. Sei lá o que aconteceu. Mas, bora jogar um jogo. E vocês já sabem que jogo. É só esperar, porque eu estou esperando um montão aqui ele. E calma aí, pessoal, que eu estou arrumando, tá? Para ele jogar comigo. E aí E aí Obrigado.